As nobres do Jabaquara aqui no apoio, esse grande acidente aqui. E aí colega, qual é a situação aí? A situação está difícil de acesso, tem uma vítima ali dentro, já falecida. Tem um Corsa aqui, um Gol, aqui no meio, ali a cabine da carreta. Mais ou menos quantos carros você visualiza aqui nessa situação? Pela média que nós vimos, uns 40 a 50 carros, entre carros e carreta. O bombeiro aqui, o pessoal dos bombeiros vieram aí, mais de 30 viaturas. O pessoal das motocicletas que chegam aí, em primeira mão, para dar o apoio para os colegas que vêm de viaturas. É as mobs aí do Jabaquara, em Quiapé Total, nesse grande acidente. Tem um Gol aqui, aqui, ó. Como é que está a situação aí, policial? Ó, coisa de desastre, viu, amigo? Coisa de desastre. Ali é a cabine de um caminhão, tá vendo? E aqui é um carro. Um golzinho pela calota, ali, por trás da pavê. Aqui, ó. Cenário. É? Policiais aí, ó. Ô, Pia! Quer sair, se eu faço tudo? Já, ó. Não, acho que tá aí, então, parece que tem uma vítima que vai pegar o resultado aqui, ó. Ó, homem. Tá vendo? 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 Cenário de guerra. Um verdadeiro cenário aí de estradas, autoestradas americanas, ó. É uma verdadeira destruição. Deixa eu entrar ali um cara morto ali, hein? Hã? Deixa eu entrar ali um cara morto, hein? Olha aqui, ó. A moto aqui. Situação que está. Gente, que loucura. Uma verdadeira loucura. As pessoas aí passando, ó. Uma verdadeira, um verdadeiro cenário de guerra. Um verdadeiro cenário de guerra. Aqui, ó. Muita destruição. Pessoal desolado. Olha isso daqui, ó. Uma coisa que... Inacreditável, ó. Aqui, ó. Uma verdadeira... Praça de guerra. Como é que foi a situação? Fui cansado, né? Ah, você estava aqui naquele carro lá, né? É. Como é que foi? É, eu paro ali e eu fui entrando debaixo. Eu estava 50 por hora com o bicicleta ligado. Aí eu joguei meu carro pra esquerda, tanto que na frente quase não bateu. Mas o cara que veio atrás de mim me jogou aqui. Eu rodopiei, bati mais um monte de carro, depois que o cara bateu e vim pra... Verdadeiro cenário de guerra. É inacreditável. Nós estamos vendo aqui uma estrada, uma autoestrada americana. E aí Situação... É uma região aqui que de uma hora para outra desce uma nuvem de declina muito pesada. No momento do acidente, a visibilidade era em torno de 20 metros e é o que acabou pegando os motoristas de surpresa. Apesar de a gente ter uma viatura fazendo uma operação de controle de velocidade na subida, alguns motoristas acabaram sendo surpreendidos pela neblina e acabou causando esse acidente de grandes proporções. Quantos carros envolvidos e quantas vítimas? São vítimas, em uma primeira contagem 15 vítimas com ferimentos de natureza leve e uma vítima fatal no local. Veículos, cerca de 80 veículos já saíram daqui do local com pequenas avarias e uns outros 200 e poucos veículos ainda se encontram aqui no local de acidente. Obrigado. 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 Obrigado.